Que saudades nos vem a lembrança Daqueles que já partiram para Deus Mas nós temos uma viva esperança De rever-nos novamente lá no céu Laveré meu pai, laveré minha mãe Laveré Issa, Jacó André, laveré, Abraão E serei seu irmão Laveré meu Jesus Com as marcas nas corra de Laveré, o meu amigo Paulo Laveré, Pedro, Tiago e João Mas primeiro quero ver o meu mestre E amado de todo o meu coração Laveré meu pai, laveré minha mãe Laveré Issa e Jacó Laveré, meu pai, laveré meu Jesus Com as marcas nas mãos Laveré meu pai, laveré minha mãe Laveré Issa e Jacó Laveré, Abraão Laveré, meu pai, laveré meu Jesus Com as marcas nas mãos Laveré, meu pai, laveré minha mãe Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá E o que vive e crê em mim, nunca morrerá Não tem palavra mais sólida do que esta Quem crê em mim, tem a vida eterna